Boa! Cuidar desse cara aqui Cai! Tá Boa! Morri! Morri! Quer saber? Será que estamos lascados mesmo? Vamos lá naquela... Vou nessa crack a book aqui, ó... Biostando... Será que eu me lasquei? Eu me vou nessa craque a buque aqui. Caramba, cara, mas não dá um sossego. Já achamos legais. Não dá um sossego. Não dá um sossego. Cadê? Não dá um sossego. 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 Tá bom. Fica quieta. 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 vamos usar aqui ó tem vários que eu peguei ó ele é uma modificação de madeira cabeça de ativo só essa é tudo que já tem é que ela é eita pela a taxa está destruindo aí né não posso por aqui não posso por ali mas eu posso subir aqui não posso posso vem vamos rápido gente Ferro, ferro Sobe Caraca, mano Aí Vai Caraca, mano Mano do céu, como que eu vou chegar lá agora, velho? Cadê? Tá na moto lá Nossa, cara Morrei de novo, cara Ferro O que eu vou? Tem arma Pega Sai correndo Sai daí Ah, você tá brincando aqui? Não corre, mano O bicho não corre, velho Não, caralho, mano Nossa, trauma de morte tá muito foda Você tá louco Sai Sai daqui Pega a moto Pega a moto Aqui pra cá Pra cá Peraí, peraí Calma, calma Calma, calma Aí Tá louco, cara Vou pegar Vou pegar aquele loot lá Cê tá louco Cê acha que eu não vou pegar Lógico Vou pegar Agora que eu morri Até pra pegar o loot Pô Vou pegar esse loot logo Na verdade Na verdade eu tenho que matar esses caras logo Aqui, ó Caraca, mano É, eu vou ter que ir Deixa eu matar esses malucos Eu não vou ter sossego pra pegar esse loot, cara Aqui Pararam, né Tá, então vamos pegar Pegar o cachorro Cara, isso é uma merda Hum Já ganhei modificação de isolamento Isso é bom Caraca, mano Tá Vem aqui Não me dá sossego de jeito nenhum, cara Não dá sossego de jeito nenhum Tá vindo de novo Tá vindo de novo Não vamos gastar muito estamina Tá Mol, né Vindo lá, véi Só preciso pegar aquela caixa O loot ali Deixa eu cincular Aqui, né É, tá dando bastante coisa, cara Valeu a pena Ok, vou ter que matar esse ganhador aqui, mano Saiu Tá Então agora é só esse aqui, cara Tá Gonzales Caraca, mano Não para de vir Bicho aqui, mano Ui, é dois ali Vem aqui, vem aqui Vem aqui Toma, hein Toma, hein Vem aqui Vem aqui, japa Tome Ah, você, né Pronto, agora tome Vamos lá Vamos lá Receita de torta Nocaute 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 No seu inimigo A cada acerto Excelente Um monte de livro Que eu não Tá Eu vou pegar isso aqui, ó Deixa eu Tirar essa arma Aqui Picareta Aqui, mano Ah, mano Mais um Ah Tinha que ser você, né Esqueleto Tome Caramba, cara Caramba, cara Tem que ser esse japa Aí, né Tem que ser você, né Japa Tá vindo mais aqui Ter sossego Agora Caramba, cara Você tá doido Caramba É Que fim Tração Trauma de morte Ai Vem alguma coisa Muito boa É Um fuzil Tático Rifle tático Bastante munição Tá bom Tá Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou limpar aqui, cara Pega aqui Eu ia lá Na Ácido Oh, yeah Aqui, ó Galinha ali, ó Pega a flecha Mas é que você tá Agora você, né Sai daqui Um livro ali Você viu Tá vindo mais Nossa, cara Outra horda ali Mais dois E aqui também tem Eu acho Isso grita mesmo Eu acho Desgiramento... Desgiramento, me acertou. Meu Deus, pego aquele carro. Tem que ir lá buscar... Tem que ir lá buscar a minha cama, velho. Mano, se não tivesse colocado a cama aqui eu tava lascado. Acho que dá pra entrar. Minha moto tá aqui. Aqui tinha um... Não tem, mano. Vou pegar esse aqui e acabou. Tem um gichinho aqui. Vou pegar esse carro aqui. Não cabe mais nada, velho. Toma, toma. Caramba, agora eu consigo fazer aquela chave. Melhor. Vou pegar esse aqui. Beleza. Ali tem transformador, vou pegar. Vou pegar esse bull aqui primeiro. Tchau. Dozer lanes. A gente vai... Deixa eu ver. Clados aqui, ó. Trader. Pera aí. Olha aquela aqui. Comércio ali que da hora. Um drop, ó. Vou pegar o drop. Vou pegar o drop. Vou pegar o drop e a gente vai pra casa. Um... 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 Eu não tenho grana, velho. Ok, agora que estamos acabando de fazer o negócio, sai da minha casa. Só para que vocês conhecem que o Traitor Joel vai fechar em breve. Vamos lá. Entrar em casa, acabou por hoje. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Home sweet home. Vamos lá. 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 Vamos lá.